Inflação, o que é e quais são suas consequências? No cotidiano da grande mídia, vemos economistas mainstream se referindo à inflação como alta de preços. O fato é que essa proposição é uma inverdade. A inflação é a expansão da base monetária que, certeres paribus, consequentemente, aumenta os preços de ativos, ou seja, a alta de preços é o efeito da inflação. Por que os governos inflacionam a moeda? Ora, é muito fácil entender. A tributação sempre é impopular e diversas vezes gerou revoluções. Acontece que a falsificação da moeda permite com que o governo possua mais dinheiro em mãos sem recorrer às reformas tradicionais de tributação. Essa falsificação acarretará em um aumento dos preços e diminuição do poder de compra do povo, ou seja, uma forma sorrateira de aumentar os impostos. O padrão papel-moeda fiduciária ainda possibilita uma inflação de acordo com as vontades políticas, ao passo que o extinto padrão ouro clássico não oferecia tal possibilidade. A inflação muda dependendo do cenário político? Sim, em uma democracia, a inflação tende a ser pior. Os políticos aproveitam do analfabetismo econômico da população e usam a inflação para aquecer a economia, estimulando a demanda. Entre parênteses, isso causará o denominado boom. É quando as pessoas tomam empréstimos para comprar casas, eletrodomésticos, carros e etc. Cria-se, então, uma falsa prosperidade usada por partidos para se perpetuar no poder, que elevará os preços dos ativos em decorrência da própria inflação e do aumento artificial da demanda. Entre parênteses, isso tornará atraente novos investimentos para suprir tal demanda artificial. Fecha parênteses. Acontece que essa demanda não existiria em uma situação real não inflacionária, ela é uma ilusão. Quando o processo inflacionário cessar ou desacelerar, a demanda artificial desaparecerá e tais investimentos serão insustentáveis, causando desemprego e falência em diversas empresas. Entre parênteses, bust. A recessão após o boom é inevitável, porém, em um cenário político onde partidos disputam poder, abandonar as políticas inflacionárias é muito impopular. Utiliza-se a inflação como uma batata quente, so to speak. Acontece que, quanto mais o processo inflacionário é postergado, pior será a recessão, pois os investimentos dependentes do estímulo da demanda e, barra ou, decrédito barato artificial se expandirão e demandarão cada vez mais de empregos para aquele tipo de processo produtivo. Em última instância, a inflação direciona um errôneo alocamento de recursos, incluindo a especialização em certa área daquele fator de produção. Pelo próprio fato, gerará um pleno desemprego. Resumidamente, podemos dizer que a inflação altera o fluxo monetário entre os vários setores e estágios do processo produtivo e cria a expectativa de um aumento ainda maior de preços. Entre parênteses, piora a já errônea alocação de recursos. Fecha parênteses. A frase A inflação é o ópio do povo, de Enri Heslitt, ilustra muito bem a inflação em um cenário político. Como a inflação prejudica a população em geral. De acordo com o efeito Cartillon, embora os preços subam conforme a quantidade de dinheiro aumenta, essa elevação nos preços ocorre disformemente, dependendo de quem recebe primeiro o dinheiro e como este é gasto. Vamos exemplificar. Imagine que, em tempos de guerra, o governo emita dinheiro para custear suas munições. Quem colocará primeiro a mão nesse dinheiro serão as indústrias de munição e os que nela trabalham. Ou seja, estão em uma posição privilegiada por estarem com uma média de lucros maiores e os funcionários com melhores salários. Esses funcionários beneficiados estarão dispostos a pagar mais por um mesmo produto, já que estão com mais dinheiro em mãos. Então, passam a usufruir de mais mercadorias e essas vão subindo de preço. O que acontece é que, conforme esse dinheiro vai sendo repassado, os preços e salários vão subindo. Mas, mesmo que a elevação nos preços aumente proporcionalmente os salários, quem colocar a mão nesse dinheiro por último sempre será prejudicado. Existe uma diferença de tempo entre o aumento de preços e o aumento de salário. Então, enquanto a última camada da população, entre parênteses, que é a maioria, está colocando a mão nesse novo dinheiro, os preços da maioria dos bens de consumo já sofreram alteração e esse intervalo de tempo no qual o custo de vida ficou mais caro resultou no empobrecimento dessa última camada da população. Preferência temporal e taxas de juros. Uma das outras consequências nefastas da inflação é o aumento da preferência temporal da população em geral. Vamos exemplificar. Imagine que um país possua uma inflação constante, como assim o é na maioria dos casos. Sabendo disso, as pessoas tendem a economizar menos, já que seu dinheiro estará desvalorizando constantemente. Acontece que, com menos dinheiro economizado em poupança, a oferta de crédito cai e o preço sobe. Uma economia próspera é aquela que tem um aumento de produtividade crescente, e isto depende do acúmulo de capital e baixa preferência temporal, o que sempre tornaria o custo de vida cada vez mais barato em um livre mercado. Acontece que o encarecimento do crédito desacelera o aumento de produtividade, por dificultar a criação de novas empresas que serão concorrentes das já existentes. Dificulta a operação de grandes cadeias de produção que usam constantemente o crédito para se manter e dificulta a expansão de empresas já existentes. End the Fed Fim do artigo Nome do autor Vinícius Bott Revisão feita por Drupe Revisão final realizada por Gabriel Bernabé Link do artigo que está hospedado na Gazeta Libertária está na descrição, vão lá conferir, e se você gosta do meu trabalho aqui, por favor, dá um like, compartilha, e se possível, vai lá no meu apoia-se, doa, sei lá, um realito, dois realitos, se cada um que segue o canal doar um realito, eu já posso continuar mandando ver aqui nos audiobooks, nos artigos e tudo mais. Abraço e até mais!